Me falou que tá estudando geografia aqui, ó, geografia da Europa. Não tô pagando pau aqui pra Europa. Não, a Europa é bonito pra caralho, mistura antigo com novo. Nossa, é muito... Antiguidade com futuro, é muito da hora. Fizemos com turista aqui os lugares, um mais doido que o outro. Um mais doido que o outro. Mas agora, eu queria falar pra você, a gente vai buscar o nosso amigo que tem um velho preso dentro dele. Ah, o Mr. Rabugento. Nosso amigo Mr. Rabugento. É que é assim. Tudo bem que a gente tá atrasado, né, e tal. Mas prometemos pro Mycola que a gente ia buscar ele há uma hora atrás. Aí ele já ligou pra gente, ô, vocês não vão vir buscar eu não, pô. Tô aqui sem fazer nada, tô esperando vocês. Tudo bem que a gente tem que concordar que é culpa um pouquinho nossa, que a gente atrasou. Tava resolvendo algumas coisinhas ali, mas eu aposto com o Klebinho. Que a hora que a gente chegar, eu vou deixar a câmera gravando assim de baixo e eu vou pegar as primeiras palavras dele. Ou ele vai xingar, ou ele vai reclamar. Vai ser as duas coisas. Eu tô apostando. Até o xingamento dele, só que não pode falar aqui, né, gente. Não sei se, não pode ficar falando palavrão. Mas eu já imagino. Já sabe o que ele vai falar, né? Já. Quem conhece sabe. Então vamos buscar ele pra ele não ficar tão quente. Senão ele vai chorar. Ele ligou aqui, gente, agora há pouco. Tinha que ter gravado, mano. Tinha que ter gravado. Ah, mano, vocês ficam de gravar e não vim me buscar, mano? Não, tô aqui já esperando vocês. Acontece, o pessoal atraso é normal. Não, atraso é normal, galera. Ainda mais a gente tá produzindo um monte aí. É. Bom, então agora a gente vai lá buscar uma escola. E também, hoje, eu estou indo num lugar. Vocês aí que costumavam me assistir há alguns aninhos atrás aí. Não muitos anos atrás, porque muitos anos atrás eu morava aqui. Há alguns aninhos atrás eu morava nos Estados Unidos. E lá a gente acabava indo comer McDonald's, Five Guys, Shake Shack, In-N-Out. E, particularmente, o Five Guys, Shake Shack e In-N-Out, eles são hambúrgueres tipicamente americano. Que é aquele famoso Smash Burger, um burger amassado. E hoje eu vou numa hamburguerinha aqui em Londrina, que o pessoal fala que é muito, mas muito parecido com esses três restaurantes que eu citei pra vocês. Shake Shack, Five Guys e In-N-Out. Porque ele é um Smash Burger e tem muita gente que já provou esses lanches e comeram aqui em Londrina e falam, mano, lembra muito o Five Guys, lembra muito isso aí. E hoje eu quero ir lá tirar a prova. Então, provavelmente vai demorar um pouquinho, porque ele só abre 6,5. A gente se confundiu, eu tava achando que ia abrir 5,5, mas não abre. E ainda quem falou fui eu, cara, me desculpa, eu nem pesquisei. Acontece. É que é padrão, mais ou menos, das hamburguerinhas de Londrina, abrir tipo 5,5, 6 horas, por aí. É, mas... Nesse horário. Eles abrem 6,5. E lá, mano, lota. Lota. Eu já passei na frente lá o bagulho e lota. Nunca fui lá, você acredita? Nunca foi? Nunca fui. Então hoje você vai... Todo mundo comenta, todo mundo fala, mas eu nunca fui. Então hoje você vai experimentar o lanche aqui em Londrina, que é parecido aí com o Five Guys. Vamos ver se realmente é parecido ou não. A gente vai tirar a prova hoje viva pra ver se realmente parece. Eu vou fazer o seguinte. Você me leva lá hoje pra experimentar esse parecido com o Five Guys, e depois você leva eu lá pra experimentar o Five Guys. Eu acho que vai levar... Eu até levaria, mas pra experimentar o Five Guys vai ficar, cara, nem eu tô podendo experimentar o Five Guys agora. Não, mas mais pra frente a gente vai lá experimentar o Five Guys. Quem sabe? Vamos produzir então 3 vídeos por dia e dá pra nós... Vamos produzir até 5 daí, pra ficar tranquilo. Então vamos buscar o nosso vovô garoto. O nosso Mr. Rabugento. E a hora que a gente chegar, eu vou deixar a câmera gravando assim de baixo e eu vou pegar as primeiras palavras dele. Ou ele vai xingar, ou ele vai reclamar. Vai ser as duas coisas. Eu tô apostando. Eu não fiz nada hoje. Ô, foi mal. Sabe o que que é nada hoje? Eu não fiz nada esperando o seu, filha da p***. Cara, calma. É, calma, né? Ô, eu não fui pra academia. Mano, eu não fiz nada. Eu fiquei o dia inteiro sentado ali, ó, esperando. Aí eu mandei a mensagem pro português, né? Que uma hora eu vou. Aí passava 3 horas. Aí eu portuguei aí. Não, terminando aqui o bagulho, eu tô indo. Ô, mas da hora que você ligou lá, que a gente falou... Falou assim, ó, daqui uma hora. Conta quanto tempo deu. Cota merda o celular, que eu quero começar a mostrar as coisas. Cadê? Aí vocês falam que eu tô errado, eu reflamo. Você é rabugento, né? É, sou. Sou. Tô desde as 8 da manhã esperando pra gravar o vídeo. É 6 horas da tarde, eu sou rabugento. Eu falei que ia gravar depois do almoço. Português, 6 horas da tarde. Tá com a hora da janta. Mas o que a gente vai fazer, né? Tem que esperar o bagulho abrir ainda. Ah, entendi. Não, mas vamos acalmar ele de um jeito, hein? Vamos. A gente tá indo five guys. É. Five guys. Tá indo five guys como? Você tá indo five guys? Não existe five guys aqui, cac... Olha aí, o cara fica bravo até... Nossa, que eu tô bravo, mano. Nossa, tio. Ô, mas vai comer e você tá ficando nervoso, né? Eu não fiz nada o dia inteiro, mano. Cara, não dá, velho. Ganhamos a aposta ou não ganhamos? Ah, logo, garra. Ganhamos a aposta, gente. Eu falei ontem, eu vou acordar 8 horas da manhã. Pra nós gravar. Que hora que eu respondi você? Ficou umas 10? Foi por aí. Eu falei depois do almoço, não é que começa. É, depois do almoço. Aí foi o que começou. Tá certo, Português. Eu te liguei hoje, ó. Eu te liguei 11h50 da manhã. O que que você me falou no telefone? Tô terminando de arrumar os vídeos. Já, já eu tô aí. Não foi? Você não falou essa frase pra mim? Mas acabou demorando. 11h... Ah, demorou. De 11h50. Meio-dia. Vamos arredondar aqui, Português, né? Pra não ficar tão feita. Meio-dia até as seis. São quantas horas? Quanto tempo ele vai ficar falando dessa história? Meio-dia até as seis é uma hora e meia, certeza. Uma hora e meia. Onde vai estar indo agora, cara? Vou dar um rolê pra vocês. Dar uma carmada. Esfriar a cabeça. Esfriar a cabeça. Entrar o vento no carro, ele ficar mais calmo. Ó, agora... Eu tô errado, hein? Agora, falando sério. Tem um hamburgueria aqui em Londrina, que o pessoal fala que parece muito... Lembra, tipo, Five Guys, Shake Shack e Nenaut. Já que você também provou, você vai dar seu veredito se, tipo assim, lembra. Não fala pra você ser igual. Você provar e falar assim, Mas qual que é o nome dessa hamburgueria? Porque tem uma que eu fui que lembrava muito o lanche americano. Então, o pessoal fala do Graco, fala que lembra muito. Você nunca foi? Não. Então hoje a gente vai experimentar esse lanche e vai ver se ele parece com o lanche dos Estados Unidos. O Mike Collar já provou tanto em Nenaut, Shake Shack e Five Guys. Aí eu provei até o outro lá, mano. Qual? Que era... Tinha bem uma cebola grandona, assim, umas rodelas de cebola, tipo, empanada, só que gigante a cebola, assim. Não, Burger Fight? É, acho que é esse aí mesmo, Burger Fight. Esse Burger Fight é o favorito, favorito, assim, entre aspas, do Edu. Edu gosta muito de lá. É gostoso também. É gostoso. Mas o Five Guys é o melhor. Então, hoje a gente vai nessa hamburgueria lá e a gente vai ver se realmente é parecido ou não o lanche. Então daí depois eu vou dar meu veredito. Aí quem for de Londrina vai ficar doido, né? Porque se a gente falar aqui é parecido e parece Five Guys que o pessoal vai querer experimentar. Porque, querendo ou não, custa caro pra experimentar um Five Guys. Você tem que ir pros Estados Unidos, ficar um tempinho lá e comprar. Tudo bem que o lanche não é tão caro, mas já o preço da passagem e hospedagem já fica caro. Então agora a gente vai lá. Talvez não esteja aberto, né? Vai demorar um pouquinho, mas bom que a gente já vai lá, mostra onde que é, como que é o bagulho e espera aí pra poder pegar o lanche. Então partiu. Bom, 6h27, né? Falta 3 minutos ali pra abrir. O lugar que a gente veio é aquele ali, ó. Graco. Eu tava dando uma olhada no Instagram deles e tava vendo os tipos de hambúrguer. São vários e vários e vários. Mas como o nosso intuito é comparar com o Five Guys, eu vou pegar um parecido. De bacon. Exatamente. Tem que ser um de bacon, que tenha salada ou esse tipo de lanche que é bem parecido com os lanches que a gente pegava ou no Shake Shack ou no Five Guys ou até mesmo no In-N-Out. Eu só vou comer mesmo, porque eu não sei, eu nunca fico. É, você vai falar se é bom ou não. Sua primeira experiência. Não, mas vocês conhecem de lanche, pô. Se vocês falarem que não é bom, não tem jeito. Não. Bom, com certeza vai ser, porque eu como até pedra com sal e falo que é bom. Então, é que vocês conhecem o... Porém, a parada aqui é a comparação, entendeu? É. A gente vai falar se lembra o lanche. Tudo bem. A gente vai comparar o aspecto, né? A gente vai ver se se lembra um Smash Burger e tal. Ó, mas pra começo de conversa, porque já é difícil chegar perto. Sabe por quê? Porque o Five Guys, o óleo que eles usam, você mesmo falou, é óleo de amendoim. Então, tem todo um tipo de preparo. Eu sempre prezo nessa hora de fazer comida, eu até falo até pro Klebin, mano, ingrediente e tempero e modo de preparo, mano. Isso influencia totalmente no sabor. Às vezes eu posso fazer um macarrão com um gostinho assim, diferenciado. E o Klebin pode fazer o mesmo macarrão e não ficar com o mesmo gosto. Por quê? Tem o modo de preparo, os temperos que eu uso. Então, tem toda uma preparação pra ser feito o lanche, entendeu? Então, talvez não vá chegar assim, nossa, é igual o Five Guys. Mas pode ser que lembre, tá ligado? É, lembrar talvez. Essa é a parada. Tomara que se lembre, né? Porque eu tô aquado, toda vez eu lembro o Five Guys, me dá vontade, cara. Tipo, se for gostoso, já tem um lugar pra você comer quando você tiver vontade de Five Guys. Isso é verdade. E o Klebin já vai ficar com mais vontade de experimentar. Eu nunca comi aqui, mas todo mundo fala que é maravilhoso. Então, todo mundo, é eu, justamente. É porque eu, mano, eu sou o seguinte, Klebin, não é querendo pá não pagar de pá, mas eu, eu sou muito do povão, tá ligado? Lanche que eu como é tipo os lanchão de vila. Hot dog, lanchão de vila. Galera, lanche. É, eu gosto dessas coisas, mano. E não é porque, tipo assim, ah, é... Ah, não sei o que, você passa, você tem grana, mas você come no outro lugar. Não, mano, é gosto mesmo. Gosto. Eu também curto lanchão de vila, mano. Você sabia? Tipo... Por exemplo, é o que eu falo. Eu, sinceramente, prefiro muito mais ir no Arnaldo's do que comprar um McDonald's. Mil vezes. Qualquer Arnaldo's do que qualquer outra coisa, tá ligado? Mas beleza, vai ter um dia que eu vou querer comer McDonald's? Vai, porque é gosto. Isso é uma parada que não se discute. Pode ser, mas... Mas, por exemplo, os outros chegam, nossa, mano, a gente tem que ir naquela lanchonete de hamburgão gourmet e tal, que não sei o que, artesanal. Eu prefiro muito, mil vezes mais, o cara fala, vamos lá no Arnaldo's comer um roto dadão, um dogão daquele com bastante manhã, né? Mas depende, né? Isso aí é uma coisa que, por exemplo, às vezes a gente vai num lanche artesanal e ele não é tão gostoso como a gente esperava. Ou a gente vai e se surpreende. Tem essa também. Mas isso aí todo mundo fala que é muito bom, né? Bom, eu tô achando que é a nossa deixa, né? Tem um pessoal que também tava ali na frente esperando igual a nós, então eu tô achando que é a hora de ir lá e ver se tá aberto Deixa eu falar pra vocês, sabe o que eu tava vendo aqui? Eles servem coxinha de entrada no lanche. Isso é verdade, agora interrompendo o Nino aqui, mas falando. O povo também fala, não é zoeira, porque a coxinha aqui é muito, muito boa, viado. O cara falou que é tipo, é a melhor que a do madeiro até. Não é verdade, Nino? O povo fala mesmo? Não, eu falo que é boa, mas pra quem me falou não chegou nem a comparar, sabe? Quem me falou pra mim falou que é a melhor que a do madeiro, então você tem que comprar coxinha pra nós também, amigão. É, a gente pode fazer depois um vídeo comparando as tiras de toxi. Não, não, vamos fazer já hoje já. Ele quer comer só. Sim, cara, eu não falo. Compre uns coxinha pra nós provados, depois nós compara, entendeu? Depois nós compara, tá ligado? Deixa guardado. Bom, mas vamos lá, ó o outro viciado no tererê também. Ó essa desse vinho que você me deu de presente. Coloito na garrafinha. O meu também tá assim. Deixa eu perguntar, a sua garrafinha fica suando? Pode descolar? Então tá de boa. Tá vendo? Cara, ó. Agora eu tô alavante. Tá vendo? Da última vez que eu vim aqui na casa do cara, não tinha nem sofá e nem rack pra TV, tá? Experimenta essa aqui, que boa. Tá evoluindo. Você viu? Até botei a praquinha lá de Cancun, coloquei ali, ó. Ah, não, mas Cancun eu não fui, eu não sabia que você tinha comprado isso aí. Aí só isso aqui que você mudou? O quê? Na sua casa? Acho que sim. Só faltou agora, só colocar uma mesinha aqui pra arrangar e já era. Eu queria botar uma mesa de sinuca, mano. Uma mesa de sinuca que vira mesa de jantar, é boa? Sim, ou eu queria fazer, sabe o quê? Um baguinho diferente. O quê? Uma mesa de jantar, só com aquelas oriental que tem o nome, sabe? Aquelas que você senta no chão, que tem as almofadinhas. Ah, tô ligado. Mas tá a hora, hein, mano. Aí eu queria fazer um cantinho meio oriental aqui, ó. Ele vai mudar a cultura aqui, hein. Bebeu um pouco. Deixa eu ver. Qual gostosa essa daí? Terelezinha. Que é boa? Boa, né? De menta. Então, daí que eu pensei, porque eu ia botar uma mesinha aqui daquelas que você senta no chão, aí nesse canto aqui, tipo, montar uma paradinha oriental pra mim meditar, tá ligado? Botar uma... Sério? Não, tipo assim, com todo respeito, tá ligado? Mas você ouve um baguinho desse, você acha meio diferenciado. Não, é que tipo assim, rapaziada, se fosse outra pessoa fã, a gente não ia dar risada, mas com o meu Maio, com o Lorenz, não, faz isso mesmo, enfim, você precisa meditar pra ficar bem calmo. Mas eu medito direto. E eu acho que o lugar que ele tinha que fazer pra meditar é aqui, ó. Porque aqui, ó, é o lugar que eu acho que ele mais fica estressado e xinga no PC dele. Vai falar que eu tô mentindo. Você jogando, você não fica xingando aí. Tá mentindo. Vou colocar essa oposição de meditação igual o Guru. Aí vai, desgraçado, num campo ou midi. Oposição de meditação, como é que é, Maikola? Igual o Guru. Como que é, meditar? Olha o Mendoz em furada. Ele fica assim por... Dois minutos. Não, cinco horas. Tá doido? O caralho rolado, esse vídeo vai se ferrar, cara. Vamos fazer esse vídeo logo. Ele tá com fome, ele quer comer, não quer... Vamos meditar primeiro. Vamos meditar pra você experimentar a comida bem. Fazer o vídeo logo, né, mano? Tá, deixa eu ver aí. Olha. Ó, se liga. Ó, seguinte. Antes da gente começar a comer, né, antes da gente provar, eu tenho uma manhãzinha, meio que com manhãzinha verde aqui. Antes da gente começar a provar, eu comprei dois por quê? Por quê? Eu falei que não ia comer, eu vou deixar pro Marcoli, pro crebinho. Ah, você não vai nem experimentar? Eu vou experimentar. Eu não vou comer, experimentar. Não, eu vou experimentar o seu. Cara. Vou dar uma mordida... Só o dente, já. Vou dar uma mordida grande. Não, só assim, ó. É só um tequinho, entendeu? Vamos ver. Tem diferença os dois, ou os dois são iguais? Não, não, os dois são iguais. Eu peguei de bacon, smash bacon, que é tipo, parecido. Não é orgulho que você não pegou outro pra... Deixa eu ler o que tá escrito na caixa. Fizemos esse burger com muito amor e carinho. Essa é a nossa ideologia. Se por alguma razão o seu pedido não te ofereceu completa satisfação, entre em contato conosco pelo Instagram. Vamos fazer o possível para ter a melhor experiência com a gente. Olha que bonitinho. Pô, que da hora, mano. Percadinho. Não é que legal, né? Eu vou falar que eu não gostei muito não e... E pedir outro. E pedir outro. Falar, ó, o bagulho é o seguinte. Que ver a melhor experiência. Eu comi tudinho, só que eu gostei. Eu comi tudo, mas não gostei, gente. Manda outro só pra eu ver se a minha opinião tá certa mesmo. Ó, isso aí eu já achei bem legal pelo carinho que eles têm com a embalagem. Isso aí já é diferenciado. É bonito mesmo, né? Olha. Ó, dá até pra engordar, mano. Pra mim colocar alguma coisa aqui dentro. Vamos ver. Smash burger normalmente é fininho, porque o hambúrguer é amassado. Por isso que é smash. Deixa eu pegar um prato, né? Tá comendo em cima do meu tapete. Ó o rabugênio. Ó o dono de casa. Ó, Ian. Esse pão aqui lembra muito o pão do... Obrigado. Que isso, cara? O cara comprou até prato novo, velho. Comprar prato velho tem que comprar. Ó, esse aqui lembra muito o do Shake Shack, tá ligado? Porque ele é um pãozinho meio amanteigado. Uhum. Não sei se é pão de brioche que fala o nome. Pão de brioche. Deixa eu ver o que que tem. Rapaz. O que é o bagulho tá? O bagulho. Vem muito recheio, hein? Muito bem picado, hein? Tipo assim, lembrar, lembrar, lembra, porque é um smash burger e tal, mas não tem muito aquela cara de Five Guys ou de Shake Shack. Aparência não. Aparência não, gente. Primeiro, que por outra coisa também, não é querendo pá, mas vamos ver se o outro tá igual aqui. Mesma coisa, mesma coisa. Mas o outro português é o seguinte, Five Guys. Five Guys, mano, você vê que realmente é um hambúrguer muito oleoso. Fica claramente exposto o bagulho, tá ligado? Que é oleoso. Fora a embalagem também, eles mandaram a embalagem de alumínio. Alumínio. Papel alumínio. Eu coloquei isso aí em portuga. É mó doideira. Eu achei muito engraçado. Bom, vamos experimentar. Deixa eu ver o que que ele tem aqui por baixo, que eu nem... mais picles. Mais picles e cebola e mostarda. Cebola roxa. Cebola roxa, picles, mostarda e ketchup. Bem básico, bem cara de hambúrguer americano. Bom? Gostaste? Moleque, lembra muito o Shake Shack. Sério? Sério. Deixa eu ver. Deixa eu dar mais uma mordida. Shake Shack. Realmente lembra muito. O Five Guys pode ser que não. Não. Mas o Shake Shack, realmente ele lembra. Lembra o Shake Shack, sim. Mas tem uma coisa diferente. O Shake Shack é mais oleoso? Sim, sim. O lanche deles é bem... O lanche americano, ele é muito oleoso, mano. Esse lanche, mano, você tá falando... Ele tá mais sequinho, né? Tanto o Five Guys quanto o Shake Shack. Ó, se liga. O lanche deles é bem sequinho, velho. Bem sequinho, ó. O Michael reclamou de estar comendo o tapete dele, mas não tá pingando nada, mano. Isso aí é... Sim. Da hora. Tem que provar com isso aqui, ó. Deixa eu provar com uma maionese. Eu achei muito engraçado lá do Five Guys lá em embalagem. Adivinha o papel alumínio e tal. É que até uma tradição deles antiga, eles permanecem até hoje. Esse lanche no papel alumínio e no saco de pão. Aí quando você compra uma batata pequena, eles enchem o copo e ainda joga mais batata dentro do saco. Ah, não é mesmo? Hum. Hum, é boa. Não, pode comer. Depois eu como outro. Vai lá, Clebson. Era pra você provar, cara. Ó. Você, que nunca comeu... Tá parecendo um... Sinta... Tipo assim, não vou falar que é um lanche igual, mas ele lembra muito o sabor do Shake Shack. Então sinta aí como que é o sabor de um lanche... Um lanche americano. Americanizado. Coitado do Clebinho, tá meio sem dente ali, então tá meio complicado pra ir comer. E aí, o que você achou? Tipo assim, hamburgão top. É um hamburgão top. Mano, saboroso. Saboroso demais. Muito bom. Bom. Um cheddarzinho. Com esse bacon. Eu gosto do bacon desse jeito aqui, mano. Eu posso falar um bagulho que no Brasil ganha dos Estados Unidos? O quê? Os molhos. Isso é uma coisa que me irrita lá, mano. Lá você vai comer um hambúrguer, você vai comer alguma coisa, é só maionese e ketchup. É que a gente que é bem diferenciado inventa essas coisas, tá verdade? É por isso que é diferente. É muito melhor, cara, comer um lanche com uma maionese dessa aqui, caseira. Braba. Mil vezes melhor. E aí, Krebs? Eu vi a cena, eu só mudei pra ele, abri a cara dele. Eu já pegou, já tirou do tapete já. Ele tá limpando ali. Mas fala aí, diferente? Bom demais, muito bom. Bom, eu não sei se a questão de ser um hambúrguer amassado muda na questão do sabor do hambúrguer. Acho que muda a carne, né? Sabe por quê? Eu já vi sobre isso. A carne fica mais, tipo, crocante. Porque ele não tem o meio... Porque não tem o meio, tá ligado? O meio cru. Ele não tem... É, o que muitos... Tipo assim, o que o povo muito fala é que o quê? Smash burger não tem pão. É todos o mesmo pão, tá ligado? Entendi. É que essa coisa... Nesse tipo de preparo eu não manjo. Então, se realmente deixa a carne mais crocante e desse tipo, realmente muda na hora do sabor. Então, tem essa diferença de smash burger pra um hambúrguer normal. O Five Guys, por exemplo, é diferente do Shake Shack por quê? O Five Guys é mais grosso o hambúrguer. Ele é mais grosso, só que mesmo assim, ele é smash, tá? Não, é smash, só que ele é bem mais grosso. Só que você come o Five Guys, tem até foto aqui, você vê que ele tem ponto no meio de tão grosso que ele é, tá ligado? Mesmo sendo smash, ele é muito grosso. Mas aí, Krebs. Bom, esse é tipo, bem característico de hambúrguer americano. Lembra muito o Shake Shack. Tô me sujando tudo aqui, mas tá bom. Mas então, vamos atrás de um que pareça com o Five Guys. Você falou que você comeu uma vez lá, que parece o Five Guys. A gente pode ir qualquer dia pra experimentar. Só que esse lugar que eu comi, é assim. Ele tem lanche diferente toda semana. O que eu comi era um lanche especial, tá ligado? Hum, entendi. Aí eu não sei se vai ter mais. Então pode ser que não tenha. Mas, rapaziada, dos três lá, que é o que eu experimentei. O Inenaut, ele não chega no Inenaut, porque o molho do Inenaut é diferenciado. O Inenaut é difícil explicar por quê. Parece um McDonald's, só que um lanche artesanal. Não, ele parece o McDonald's, mas ele lembra aquele lanche de vila, com um saborzinho diferenciado, tá ligado? Que tem um tempero. Mas se você olha o lanche, você fala, é um McDonald's. É, porque ele é simples. Esse lanche do Inenaut, ele é simples. E o Five Guys, ele é aquela coisa que você monta o lanche, tá ligado? Então, ele também tem um sabor diferenciado. Todo lanche do Five Guys, ele nunca vai ser o mesmo. O do My Call é um tipo, o meu é um tipo, porque é a gente que monta. Você pede a base e coloca os... Ele tem a base, que é o hambúrguer, bacon e só. E queijo, hambúrguer, bacon e pão. É, hambúrguer, queijo e pão. E aí você acrescenta os tops que a gente fala. Aí você pode colocar picles e vai colocando. No meu eu não coloco muita coisa. O meu, sempre que eu peço lá, eu boto maionese e ralapenho. Eu coloco o meu ketchup, maionese, ketchup, lettuce e tomato. Tipo, alface e tomate. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito desse tipo de coisa. E aí fica o meu lanche. Mas esse, como ele é um lanche padrão, ele lembra muito o Shake Shack. Até em questão de sabor. Não sei se é por causa do pão do brioche, pelo preparo. Cebola roxa também, porque eles usam cebola roxa no Shake Shack. E no Five Guys, acho que não usa cebola. E é o mesmo esquema, ketchup e mostarda. Fica esse sabor. Então lembrou muito. Parece mais. Isso daí é mais próximo do Shake Shack. Esse aqui é mais... Então esse hambúrguer aqui do Graf é o mais parecido com o do Shake Shack, mano. Tá aí. Não foi dessa vez que a gente achou igual do Five Guys. Mas temos um lanche aí pra lembrar dos Estados Unidos aqui no Brasil. Que, mano, é muito gostoso. Muito bom mesmo. Agora eles falaram que fica aberto até as 11. Então eu vou lá pegar mais uns lanches. É sério? Ele queria mais. Deixa eu falar uma coisinha. O que você acha da gente procurar uma receita de um lanche tradicional do Five Guys? Mano, eu vou tentar fazer o quê? O lanche do In-N-Out. Porque aqui lá tem um molho especial. Eu quero ver se eu aprendo fazer o molho. Eu gosto de fazer esses molhos. Porque eu acho muito doido. Depois dá pra usar mais coisas. Mas dos lanches americanos, qual você prefere? Eu, em fazer, eu prefiro fazer o do In-N-Out porque ele tem um sabor diferenciado. Comer. Só pra você ter uma noção. Comer? É. O In-N-Out é o lanche favorito do Justin Bieber. É do Justin Bieber. Justin Bieber é viciado. Eu gosto do... Tipo assim, se fosse tivesse os três na região, eu comeria mais o In-N-Out. Mesmo, tipo, ele falando do Five Guys e tal. Aí você não precisa nem perguntar, né? Porque, tipo, o In-N-Out ele só tem na Califórnia. E aonde a gente morava não tinha. Então só tinha Five Guys e Shake Shack. Aí quando eu ia pra Califórnia eu só comia ele. Mas ele é muito bom. Ah, mas o Five Guys é mais gostoso, velho. Tipo aqui, você tá no Brasil agora, se você pudesse escolher. Mano, eu comeria Five Guys. Mas o In-N-Out, o sabor dele é diferenciado. O Five Guys ele tá enjoado. Esse que é o negócio. Você ficar comendo muito. Quando eu fiquei muito tempo falando, às vezes eu também não comia direto. Você enjoa. Porque ele é pesado, mano. Ele é um lanche turbinado. É que o do Mike era turbinado também. Não, não era não. Ele bota um monte de coiseira. Só botar maionese e pimenta. Só isso. Ralar penho. Botar a pimenta inteira, assim. Ele é uma pimental. Bom, mas é isso. Hoje a gente tentou fazer uma coisa diferenciada. Quando eu vi, eu falei, mano, vou experimentar. Porque eu fiquei com muita vontade. Queria que vocês fossem comigo lá. E é isso. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo, mano, deixa o like pra nós. Não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso.